Aranto! Rudo o rei da Lutô! Lutô o rei da Lutô! Rudo o rei da Lutô! Lutô o rei da Lutô! Cerro risma e industrijo a Patrô! A Patrô! Patrô! Aranto! 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 Fora a prepara da Lutô! Estrada! Vai fazer da Lutô! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?